Olá, para você ligado na programação da TBO e as fortes chuvas causaram estragos em Campo Verde. Rodovia foi bloqueada e o muro de uma sede de secretaria desabou. Uma equipe da Secretaria de Obras do município precisou se deslocar rapidamente até MT 344, onde um trecho da pista desbarrancou, bloqueando a passagem dos motoristas na ligação entre Campo Verde e Dom Aquino. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 135 milímetros de chuva, a maior do ano. Além das ruas alagadas, algumas construções não resistiram ao volume. A Secretaria de Obras esclarece que a Operação Tapa Buraco está sendo realizada para a recuperação da pavimentação das ruas e avenidas, porém, o período de chuvas atrapalha os trabalhos. A orientação é para que a população evite circular pelas áreas de risco, como em costas, rios e lagos, durante o período de chuvas. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim em 90 Segundos. Continue ligado aqui na programação da TBO, que a gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo! Legenda Adriana Zanotto